E a propósito destes resultados, destas colocações da primeira fase no ensino superior, já está nos nossos estúdios do Porto o reitor da Universidade Europeia, professor doutor João Proença. Doutor, muito boa tarde. Muito boa tarde, como está? Ora, mais de 42 mil alunos foram colocados nesta primeira fase e este é o número mais alto desde 2011. Qual é a explicação para este fenómeno? Primeiro, antes de mais, deixe-me dizer que estamos face a um momento particularmente alto para as famílias e os estudantes que veem a sua entrada no sistema de ensino superior nacional e, portanto, é sempre um dia para lá dos números, que é importante analisarmos, é um dia particularmente importante para essas famílias e para esses estudantes. As razões que estão, primeiro, subjacentes a este crescimento do número, quer de candidatos, quer de colocados, são de três ordens. Portanto, foi talvez o melhor ano dos últimos 20 em termos das classificações obtidas nos exames nacionais do secundário, o que permitiu que houvesse, naturalmente, mais candidatos em condições de se candidatar, mais estudantes em condições de se candidatar ao ensino superior. Em segundo lugar, reflete também a melhoria do clima e da atmosfera económica do país e, particularmente, de voltarmos a acreditar, e isso é muito importante, no ensino superior e na função que o ensino superior tem para desenvolver o país. Portanto, são fatores desta natureza que permitiram que haja uma inflexão, e isso é muito positivo, do que vinha a acontecer desde 2010, em que é o primeiro ano em que há mais candidatos e mais colocados, cerca de 87% de estudantes só conseguem o acesso à universidade hoje, o que é muito bom. Contudo, uma análise fina aos dados permite perceber, e a TVI está a passar isso em nota de rodapé, permite perceber que cerca de 50% dos estudantes não conseguiram ser colocados naquela que era a sua opção. E isso é uma evolução negativa, no ano passado, por exemplo, foram 60%, é uma evolução negativa e que merece uma análise porque gera frustrações nos estudantes e reflete alguma ineficiência que há no sistema de ensino superior ou algum desajuste com a realidade, provavelmente a dois níveis, a interligação com a sociedade, com as empresas e com outro tipo de instituições, evitaria uma maior interligação, evitaria que este desajuste fosse tão evidente como é, ou seja, metade dos estudantes que tiveram acesso não vão fazer o curso que gostariam de fazer. E isso é, de facto, muito mau e é preciso refletir sobre essa dimensão. Soutor, dizia que os números, enfim, há detalhes mais importantes que os números, mas os números acabam por ser, no fundo, o único indicador que nos permite fazer aqui uma análise. Este número, de facto, é elevado, mas pergunto-lhe agora em relação aos outros, ou seja, os alunos que ainda não conseguiram regressar ao ensino superior por questões económicas, é preciso ou não recuperar também estes estudantes? Claro, esse é o desafio do país. O país, há dados que mostram que apesar dos números dos estudantes do ensino superior ter descido nos últimos anos e a dever ter havido alguma desconfiança face à capacidade de valer a pena tirar um diploma, os dados são muito evidentes, o desemprego jovem é muito superior quando não existe licenciatura, quando não existe formação e, por outro lado, os dados também mostram claramente que, por exemplo, Portugal é o país onde existe uma maior assimetria em toda a Europa entre a pessoa que tem formação de ensino superior e aquele que não tem. Portanto, a formação superior vale a pena e é necessário qualificar todos os portugueses, estamos muito longe da meta de 2020 dos 40%, e isso vai exigir um esforço de todo o sistema de ensino nacional português superior para conseguir qualificar a população para o desafio que o país tem, que como sabemos é enorme, não é? Portanto, o desenvolvimento só é possível se tivermos pessoas qualificadas na sociedade. Curiosamente, o curso que para já vai receber mais alunos é a licenciatura em Direito da Universidade de Lisboa. Este facto não acaba por contrariar a ideia de que os cursos da área de Humanidades são normalmente os menos procurados? Cada vez mais eu acho que a formação vai se ajustando em função das necessidades particulares. O facto de Direito ter o maior número de alunos, eu ainda não tive oportunidade de ver, de facto, a globalidade dos cursos de Direito, mas se houverem propostas de qualidade, eu não tenho dúvidas que sendo em Direito ou em Engenharia ou em Medicina, as propostas de qualidade terão capacidade de formar estudantes para o mercado de trabalho que sejam bons profissionais. Cada vez mais a formação tem de ser transversal, cada vez mais a formação tem de dar dimensões relacionadas com o saber fazer e o saber ser, para lá do saber saber, de uma perspectiva pouco centrada no estudante, e os projetos que se afirmarem pela qualidade e com o modelo centrado no estudante, permitindo-lhe desenvolver competências para desempenhar profissões que são cada vez elas próprias mais globais. Portanto, se estes cursos tiverem capacidade não só de introduzir modelos de aprendizagem baseados no saber fazer, no saber ser, formar pessoas para a cidadania total e lhe derem, por exemplo, uma dimensão de globalização, estão a preparar pessoas para o mundo global, para o futuro, que é isso que o mercado necessita. Pessoas que tenham capacidade de desempenhar funções, do que o caso da Engenharia também é um bom exemplo. Muito obrigada, professor João Proença, reitor da Universidade Europeia, então em Direito dos Estúdios do Porto, a propósito desta questão do acesso ao ensino superior, os resultados são conhecidos desde a meia-noite.